Em 1950, a João Fortes começa a imprimir a sua marca na memória do Rio de Janeiro. Na década de 70, amplia sua participação na cidade e dá início a sua marcante presença na Barra da Tijuca. Ainda em 70, passa a construir seu lugar de destaque no cenário nacional, começando por Brasília. A partir dos anos 80, cada vez mais, no Rio de Janeiro e no Brasil afora, a João Fortes assina empreendimentos imobiliários que valorizam a vida das cidades. Obras públicas e privadas que se destacam por seus projetos arquitetônicos, ousados e grandiosos, aliados a um alto padrão construtivo e de acabamento. É a consolidação da marca João Fortes na construção civil brasileira. Em 2007, a empresa passa por uma reestruturação societária. A nova diretoria implanta seu modelo de gestão empreendedora e determina as futuras diretrizes da João Fortes, entre as quais se destacam a manutenção e ampliação de suas atividades no setor de incorporação e construção, inclusive no segmento de shopping centers. Hoje, a João Fortes é uma empresa inovadora, ágil e competitiva, aliando 60 anos de experiência e tradição à modernidade de uma empresa reestruturada e com uma equipe comprometida, forte e cheia de garra. São incontáveis as incorporações e construções que se seguem, que aperfeiçoam tecnologia própria e know-how para entregar suas obras no prazo exigido, sem jamais abrir mão do elevado padrão de qualidade. Sem jamais esquecer que qualquer projeto, qualquer obra, qualquer realização, por mais perfeito que seja, só adquire alma e sentido quando reverte em felicidade humana. A nova João Fortes se baseia em uma constante atualização tecnológica. Rígida exigência com a segurança e medicina no trabalho em seus canteiros, cobrança diária dos resultados e uma qualidade comprovada na entrega das obras, com a satisfação dos nossos clientes. A João Fortes valoriza a vida das pessoas e se orgulha de ter conquistado a credibilidade e o respeito daqueles que construíram uma sólida história, baseada no melhor interesse de seus clientes, da sociedade e do país. Assim é a João Fortes, entusiasmada e sonhadora como jovens, respeitada por seu passado e confiante no seu futuro. Em 2010, ao completar 60 anos, a João Fortes nasce para o amanhã. João Fortes. Um nome para sempre na história do mercado imobiliário brasileiro.